Olá, meus amores! Hoje eu venho com uma erva para a saúde dos olhos e para a sua saúde no corpo. Eu vou passar para você agora tanta receita de como você vai fazer para usar, para ter a sua visão boa, evitar que você venha ter cataratas e outras enfermidades e também coceira nos olhos, tá? Conjuntivite, qualquer coisa que você tiver de mal nos olhos, a ruda é o melhor remédio para os olhos. E também na saúde do seu corpo. Ela tem vários segredos, ok? Para você usar, tanto para a saúde dos seus olhos como para a saúde do seu corpo, você vai usar em sumo, tá? Você não vai ferver a ruda. A ruda e o boldo que nós temos em casa, falamos que é boldo brasileiro, são duas ervas que a gente não deve ferver. Ela deve ser consumida sim, crua, tá bom? Então eu vou colocar agora para você ver. Aqui são quatro galhinhos, tá? De arruda que eu tirei do galhinho que eu coloquei aqui na água, tá? E é só você agora bater ou socar ou espremer do jeito que você quiser. Tem pessoas que fazem na mão, mas aí perde muito sumo. Então eu vou batendo assim, a moda é antiga mesmo, eu já acostumei, né? Eu falo isso aqui de soquete, mas é alguma coisa de socar. Eu não sei qual o nome que você dá aí na sua região, mas eu vou espremer o sumo com isso aqui, ok? Aí você vai colocar um copinho desse de remédio, são 10 ml. E vai misturar, tá? Aqui só tem 10 ml de água. Água mineral, tá gente? Não coloque água cheia de cloro não, tá? Porque senão vai arder os seus olhos, isso é água mineral. Tá vendo? Apenas 10 ml de água, tá? Vamos deixar aqui agora 5 minutinhos, aqui 5 minutinhos eu volto. Olha como ficou, tá vendo o sumo? Você agora pode coar e colocar em um vidrinho dentro da geladeira. Dentro da geladeira você pode consumir até 3 dias, coloca na porta da geladeira. É um vidrinho, isso aqui é de colher, pode ser qualquer um vidrinho limpinho, tampado. Agora se você quiser deixar em cima de uma mesa para consumir a si mesmo, a minha mãe fazia isso. Deixava isso na mesa com a tampa por causa de moscas, tá? E a gente ia lá durante o dia, colocava assim na palma da mão e ficava pingando e passando nos olhos. Então você pode colocar na geladeira durante 3 dias ou usar assim durante o dia, tá? Todo dia fazer novamente. Fora da geladeira tem que fazer todos os dias para usar no dia, ok? Bom, para a saúde dos olhos o sumo de arruda é feito assim. Os benefícios da arruda para a saúde é que a arruda tem várias substâncias e uma delas é a rotina. A rotina, para quem não conhece, é conhecida também como vitamina P. Ela aumenta a resistência dos vasos sanguíneos e também melhora a absorção da vitamina C. Que todo mundo conhece, que nós precisamos muito para manter o corpo com alta imunidade. Então ela ajuda na absorção da vitamina C. Então é um excelente remédio para nós usarmos no dia a dia. É claro que é com sabedoria. Eu vou te falar aqui como você pode usar no seu dia a dia. O sumo da arruda também combate dores, pois ela tem quercetina. É um flavonoide que tem uma ação antioxidante e que combate dores no corpo. Quando você fazer o sumo em casa, você observa. Está parecendo que a gente pingou óleo, está vendo? Parece que tem gordura dentro da arruda. E não tem apenas água mineral e a folha de arruda. A arruda bem lavada, não está suja. Esse óleo é proveniente da própria arruda. Este óleo aqui ajuda no combate à ansiedade. Você que sofre com ansiedade, esse sumo da arruda é excelente para você. Porque ele traz paz, ele traz calma. É um excelente remédio natural para o seu tratamento de ansiedade. Ok? O sumo da arruda também normaliza a menstruação. Para você que sofre com a menstruação desregulada, ou seja, cada mês vem um dia diferente, o sumo da arruda vai ajudar a equilibrar isso. É excelente para você. Tá bom? Agora, quem está grávida ou amamentando, claro que não pode tomar. Tá bom? Isso é só para quem não está nem grávida e nem amamentando, para regular o seu período menstrual. E também ajuda na qualidade do sono. Melhora o sono para você que não dorme aí, né? Sumo de arruda. Além de melhorar a qualidade do sono, também combate cólicas menstruais, cólicas intestinais, gases, má digestão. É excelente também para quem sofre com reumatismo, dores musculares, gotas, dores de cabeça. E ela também tem ação antibacteriana, combate bactérias. Então, é um excelente remédio natural, mas que você tem que ter sabedoria para usar no seu dia a dia. Como tudo nessa vida, né? Você tem que saber como usar. Não pode usar em excesso. Tem pessoas que vão tomar um remédio e eles tomam aquilo em excesso. Tudo é na medida certa. É o que eu vou fazer agora, é te ensinar a medida certa que você vai usar no seu dia a dia, ok? Você vai precisar de uma xícara ou um copo de 200 ml. Você vai coar primeiro para você medir, tá? Vai colocar um copinho assim de 10 ml de sumo. 10 ml, bem cheinho, tá vendo? 10 ml. Vai colocar em uma xícara. E vai completar com água, à medida que você quiser. Você pode usar assim, um tanto assim. Pode usar na cheia. E depois pode colocar água por cima. Do jeito que no total fique uma xícara de água. Eu prefiro assim. Coloco assim, tomo. E depois eu coloco a água por cima para poder tirar o sabor da ruta que é forte. Tá bom? Mas se você já quiser encher a caneca de uma vez até aqui, 200 ml. E tomar normalmente, pode também. Tá bom? Então é uma xícara dessa aqui com 10 ml, tá? Uma xícara de água com 10 ml. Você tira uma medidinha assim de revédio para você saber no dia. Todos os dias antes do almoço. Meia hora antes do almoço. Não precisa ser mais. E nem precisa ser em jejum. É meia hora do almoço. Todos os dias. Você vai fazer isso durante 7 dias. Tá? Todos os dias durante 7 dias. Depois que acabar os 7 dias, você vai descansar 14 dias. Aí depois de 14 dias, se você achar que tem necessidades, aí você faz novamente mais 7 dias. E assim você pode fazer sempre. Aí você achar, não, eu ainda preciso. Então deixa de novo descansar mais 14 dias e depois toma mais 7 dias. Sempre descanse 14 dias para fazer os 7 dias. Quer dizer, apenas uma xícara de 200 ml no dia. Ok? Você usando assim também, você também terá benefícios para os olhos. Com certeza, tá? Melhorar mais a sua visão. E com certeza também qualquer tipo de dor no corpo que você tem. Principalmente dores de cabeça. Tá? É um excelente remédio natural para dar alívio imediato. Tá aí então a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.